Pega o nome dele, o nome dele pra me ensinar Pega a tua espada e maneja ela 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 Quando quiser por um aviso de esta filha, a graça não deixa Pega a tua espada e maneja ela 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 E até a próxima. Deixa a ver, 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 deixa a ver O que está acontecendo? Só para o homem da louço anda A passão do meu amor Sim a ele Sim a ele O homem da louço anda A passão do meu amor Sim a ele Sim a ele Sim a ele O homem da louço Sim a ele Sim a ele O homem da louço Sim a ele Ela precisa ser A degustar Sim a ele O homem da louço Entretido Desenvolta a vida e desenvolta os marcos Te desejas sem entender Neste dia de sucesso Levante a corpão do dedo Levante a mão E comece né linda linda Calica eu quero virar você Vinda linda linda Viva linda bem Sabança carry me Pede 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 kont�로 Redes свои Viva linda Viva linda linda Pede o velho, pede o velho Não sei se te ensai essa dança Ai, primeira profecia Vem, me deixa Vem, me deixa Vem, me deixa Primeira profecia Vem, me deixa 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 E o anjo que não deixou subir E o anjo que não deixou subir O que é o que é o que é? Tchau, tchau. 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 Próximo dia Música A CIDADE NO BRASIL 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 E aí 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 Paguei o meu coração, eu não sei só o céu Com a chama de ferro, saio do chão Pra te ver, eu sou o inferno E o que vai me fazer, eu acho que não vai me tirar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASILE A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL